Estou sentindo a falta de você Não faz assim comigo não, não, não Vem botar lenha na fogueira Que tenho no coração Só os meus beijos incendeiam O fogo da minha paixão Se sinto só e não existo Começo logo a cantar Em busca de um chão de estrelas No assente e no teu olhar Eu sinto aqui dentro do peito Que esse fogo não tem jeito E quer me incendiar Eu sinto aqui dentro do peito Que esse fogo não tem jeito E quer me incendiar Me dá um pouco de carinho Me dá, me dá Me dá, eu quero mais um bocadinho Me dá, me dá, me dá também muitos beijinhos Me dá, me dá, vamos ficar agarradinhos até o dia clarear Me dá um pouco de carinho Me dá, me dá, eu quero mais um bocadinho Me dá, me dá, me dá também muitos beijinhos Me dá, me dá, vamos ficar agarradinhos até o dia clarear Estou sentindo a falta de você Não faz assim comigo Em busca de um chão de estrelas No assente e no teu olhar Eu sinto aqui dentro do peito Que esse fogo não tem jeito E quer me incendiar Eu sinto aqui dentro do peito Que esse fogo não tem jeito E quer me incendiar Me dá um pouco de carinho Me dá, me dá, eu quero mais um bocadinho Me dá, me dá, me dá também muitos beijinhos Me dá, me dá, vamos ficar agarradinhos até o dia clarear Me dá um pouco de carinho Me dá, me dá, eu quero mais um bocadinho Me dá, me dá, me dá também muitos beijinhos Me dá, me dá, vamos ficar agarradinhos até o dia clarear Me dá, me dá, vamos ficar agarradinhos até o dia clarear E aí